Olá pessoal, tudo bem com vocês? A historinha de hoje é do Chico Bento Em Ele Vem Vindo Ó, Chico Bento carregando um monte de compras Diacho, mas como peça essas compras? Aí o coleguinha falou assim Chico, o que você falou? Aí o Chico, compra? Não, diacho Aí o Chico Bento, para, o que é que tem? Não sabe que esse é um dos nomes do Coisa Ruim? E que assim você está chamando ele? Aí o Chico Bento, eu não, é só um modo de dizer Aí o menino, você é que pensa O meu padrinho falou que para cada menino existe um diabinho bem longe Cada vez que você fala o nome dele, ele dá um passo na sua direção Meu Deus! Aí o Chico Bento, quer dizer que uma hora ele chega? Aí o menino, depende Se você chamar muito Aí o Chico Bento, virgem Eu ouviu falando essa palavra Aí o menino, então, se cuida Aí o Chico Bento fica desesperado Deixa ver Um, dois, três, quatro Aí o Zé Lelé, ué Chico Contando carneirinho Aí o Chico, não Tô contando quantas vezes eu falei o nome dele Aí o Zé Lelé, dele quem? A Ara, do Diacho Ih, Virgem, falei de novo Aí o Zé Lelé, uai E daí? Daí que cada vez que eu chamo, ele chega mais perto a me buscar Aí o Zé Lelé, ele quem? Aí o Chico Bento, o Diacho A Ara, ai Tapou a boca outra vez Tá vendo o que você fez? Tá vendo? Agora ele tá mais perto Aí o Zé Lelé, puxa Desculpa Tá entendendo nada, né? Aí o Chico Bento E agora? Quantos passos deve fartar pra ele chegar? Aí o Zé Lelé, bom Isso depende Se ele tiver umas pernas bem compridas Farta pouco Aí o Chico Bento se desespera Pega a sacola de compras E sai correndo Corre tanto que chega rapidinho em casa E a mãe dele não entende nada Ai, toma um susto, né? Aí fala Chico, como é que você conseguiu trazer essas contas pesadas tão ligeiro? Aí o Chico É que ele tá atrás de mim, mãe Quer me pegar Aí a mãe dele É ele? Ele quem? Aí a porta bate Toque, toque, toque Aí o Chico Ai, ele chegou Não deixa ele me pegar Não deixa Não, não abre a porta, mãe Aí se esconde embaixo da mesa Mãe desnaturada Aí a mãe dele vai, né? Alguém fala O Chico está Aí a mãe dele Tá sim Entra Chico Tá aí, ô Aí o Chico Já sei O coisa ruim Aí o Zé Obrigado pela parte que me toca, viu? Aí o Chico Bento Zé da roça Aí os dois resolveram sair de casa Mas o Chico Não sei se é seguro a gente sair pra brincar Aí o Zé da roça Ora, por quê? Aí o Chico conta tudo, né? E por isso Ele vai vir me pegar Aí o Zé da roça Ih, 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 ih Essa não, Chico Que besteira Aí o Chico Ah, é besteira? Porque não é cocer Ih, aí de repente aparece uma sombra Assim do lado deles Ah, é ele Ele chegou Gritou o Chico Mas não vai me levar sem luta E pegou um pedaço de pau Toma Ah Mas era só uma menininha E bateu na cabeça dela Chico Eu venho mostrar o meu novo penteado pra você E você me faz isso Aí ele Gru Rosinha Gente, nem eu reconhecia a Rosinha Ah, ah, ah Aí ela vai Pum Bate na cabeça do Chico Poffit Seu grosseirão Nunca mais fale comigo E saiu chorando Boa Aí o Chico mama mais Aí o Zé Tá vendo o que você consegue com essa mania de... Ah Aparece um chifre atrás da moita Ah, ah Agora é ele Disse o Chico Olha o chifre ali Aí o Zé Ela roça Ai, ai, ai Aí o Chico Bento agarra no chifre Ah, ah Peguei Tá preso E agora, hein Seu Touro Aí o Zé Chega a fechar o olho Porque o touro Nossa Joga o Chico longe Ai Aí o Zé da roça Comé Tá convencido agora, seu Chico? Aí o Chico Ui Aí o pai dele Fio Que foi que ouve Depois de contado a história E o coisa ruim Tá chegando, pai Aí o pai dele Ah, filho Há duas vezes Pra não falar de acho Repetiu três vezes Só nessa Aí o pai dele Hum Isso mesmo, filho Agora vão armoçar Aí leva o Chico pra casa E o Zé da roça Tchau E foram Aí meu Deus O coisa ruim aparece De mala e cuia E fala Essa é boa Me chamam tanto Venho de tão longe E quando chego Não tem ninguém Pra me receber Ainda bem, né? Eu que nunca vou querer Receber uma coisa dessas Cruz credo Sai pra lá Essa historinha Foi muito divertida Eu adorei Quem gostou Dê o like Se inscreva no canal Tchau, tchau E até a próxima, pessoal